O Amazonas foi escolhido para sediar a edição do Fórum Global dos Governadores para Climas e Floresta no ano que vem, na Colômbia. O governador Wilson Lima é o representante da delegação brasileira no evento. Segundo ele, vai ser importante discutir ações que conservem a floresta e promovam o desenvolvimento econômico e social, o que reforça o protagonismo do Amazonas em agendas do desenvolvimento sustentável na Amazônia e no mundo. O Fórum reúne 38 governadores de estados situados em 10 países. E olha só, os eleitores que ainda não regularizaram o título devem procurar o Tribunal Regional Eleitoral até a próxima terça-feira. A falta desse documento acarreta uma série de complicações na vida civil do cidadão. Chiara não votou no primeiro turno das eleições do ano passado. Quando quis renovar o passaporte, percebeu que não estava em dia com as obrigações eleitorais. Ouvi pela internet mesmo que estava faltando regularizar. E veio aqui resolver. Sim. Agora só a guia, paga, tudo certo. Sim. Mas ela não é a única. Mais de 80 mil eleitores do Amazonas estão pendentes com a justiça eleitoral. A maioria está em Manaus. Para regularizar a situação junto à justiça eleitoral, o eleitor tem que comparecer à zona em que está inscrito, retirar uma guia de recolhimento e regressar após ter efetuado o pagamento para dar baixa no sistema. O prazo máximo para cumprir esse trâmite é até o dia 7 de maio. O processo é simples, rápido e ainda evita uma série de complicações na vida civil do cidadão. Inclusive bloqueio do CPF que leva a impedir ele de movimentar sua conta bancária, receber salários. Ele pode ficar impedido de emitir uma nova identidade, quer dizer, uma série de situações que podem complicar a vida do cidadão. O TRE funciona na Avenida André Araújo, no bairro Aleixo. Os atendimentos acontecem de segunda a sexta, das 8 da manhã às 2 da tarde. Neste sábado tem duelo entre Vasco da Gama e Corinthians aqui em Manaus. A partida é válida pela terceira rodada do Brasileirão e a expectativa é de mais de 30 mil torcedores na Arena da Amazônia. O palco da partida já está quase pronto. Afinal, a disputa entre Vasco e Corinthians já é neste sábado, na Arena da Amazônia. Quem quer acompanhar a partida e ainda não comprou ingresso, é bom correr. Os dois times chegam a Manaus em busca dos três pontos. O Vasco foi derrotado nesta última quarta-feira para o Atlético Mineiro por 2x1 em São Januário. Já o Corinthians conseguiu garantir uma vitória por 1x0 contra a Chapecoense. Agora, em campo neutro, mesmo com o Vasco como andante, a promessa é de um jogo disputado. As equipes chegam em Manaus nesta sexta-feira. O Vasco na madrugada e o Corinthians aterrissa na capital às 5h30 da tarde e vai para o jogo sem treinar. Você quer garantir seu ingresso, corre. R$ 80,00 a meia que bancar na cadeira. Basta você trazer um quilo de alimento não perecível na hora de entrar no campo, na hora de entrar na Arena, que você vai poder pagar apenas R$ 80,00. Então, não fique de fora. Corre na Amadeu Teixeira, na biateria, na loja Adj do Manaus, na área Amazonas Shopping, loja MG Surfers, suma uma conta negra e grande circular. Não perca esse grande jogo. Mais de 20 mil ingressos já foram vendidos. A expectativa é de que a Arena possa receber mais de 30 mil torcedores. Na segunda parte da nossa série de reportagens, a gente mostra a abertura das Olimpíadas da Floresta, que aconteceram em Tefé, no interior do Amazonas. 400 adolescentes de comunidades ribeirinhas participaram das competições. Cores diferentes distinguem cada delegação inscrita na competição. Verde, amarelo, vermelho, azul e lilás representam ainda os cinco tons do símbolo dos Jogos. O acendimento da Pira Olímpica marcou o início das Olimpíadas. Sarah foi rápida ao transportar a tocha com fogo grego. A chama foi acesa ao som de aplausos. O êxtase despertou um sentimento especial no coração da garota de 15 anos. Você acha que vai ter mais oportunidade? Sim, com certeza. Eu quero e eu vou conseguir. Mudança de vida, um sonho compartilhado por muitos que buscam um futuro melhor para as famílias. Nos projetos da Fundação Amazonas Sustentável, meninos e meninas de todas as idades aprendem a se tornar gente grande. Esse evento traz do seio da floresta, das comunidades mais remotas, o brilho, a identidade cultural para uma cidade que teve um papel histórico na formação dessa região. Amanhece em Tefé. Somos surpreendidos por uma movimentação intensa de motocicletas trafegando pelas ruas. O que mais parece uma corrida maluca é, na verdade, o sustento desses homens. Numa das praças da cidade, eu conversei com um grupo de mototaxistas e eles me contaram a rotina deles. A minoria é táxi. Táxi só tem mais ou menos uns 10, né? Não tem micro-ônibus e nem ônibus. Aqui o transporte é mototaxi. Acabo descobrindo o porquê de tanta moto. São mais de 30 mil numa cidade com apenas 60 mil habitantes. Do centro, partimos para o lugar onde os atletas da primeira prova do dia ficaram concentrados. Era chegada a hora da maratona. Os atletas mirins estavam com todo o gás. O percurso de 5 quilômetros foi moleza para o Anilson, campeão geral da prova. A comemoração foi entre amigos. E claro, com energia de sobra. Você conquistou isso e agora vai com o título lá para a sua terra. Como é que você está se sentindo? É uma alegria muito imensa porque eu vou levar o orgulho lá para a minha terra natal, Jutica. E é isso, mano. Respeita o Jutica, hein? Isso aí. Mas teve um município que acabou levando pódio absoluto na categoria 13 anos. Agora, quem se deu bem mesmo na maratona foi o município de Maranhão. Olha a energia. Todo mundo muito feliz. Temos aqui a primeira colocada, a Laysa. O segundo colocado, o David. E o terceiro, o Jonatas. Como é que vocês estão se sentindo? Muito bem. É realizado? Ótimo. O que é que significa essa conquista, esse título para vocês? Assim, significa assim uma alegria para nós. Após a corrida, mais provas. A natação, antes feita no rio, foi disputada na piscina. Baixe, baixe, baixe. Já o arco e flecha acabou não sendo o forte da maioria dos competidores. Era um erro atrás do outro. Mas nada disso tirou o brilho dos jogos. Marcelo, por exemplo, é iniciante no futsal. Segue os passos da mãe, a treinadora do time feminino. Estou tentando prender ele para ele ficar no meu carro, que eu já estou já... Se aposentando? Se aposentando. E aí é o filho que tem que continuar. E aí, o talento da mamãe, dá para copiar? Dá. Vai aprender, então. E no último capítulo da nossa série especial, você vai ver a euforia dos 400 adolescentes ribeirinhos na prova de futsal. E uma viagem pela história e cultura de Tefé, a maior cidade da região central do Amazonas. O Jornal do Time termina aqui. Uma ótima noite para você e a gente se vê amanhã. E aí, a gente se vê amanhã. E aí, a gente se vê amanhã. E aí, a gente se vê amanhã.